Vamos, vem, mamãe! Quer que eu tenha uma travesseira, mãe? Eu tenho travesseira. Amor, olha aqui. A mãe... O quê? A mãe um dia vai ficar velhinha. Mas filha, todo mundo fica velhinha. Mãe, meu Deus do céu, vai cuidar de mim. A mamãe curta? Não, mas filha do céu vai ficar velhinha. Mas a mãe fica velhinha, a mãe cuida? Não, mas filha do céu vai ser velhinha. De vó de ninguém? A mãe vai ser tua mãezinha para sempre? Vai morar com a mamãe para sempre.